Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem graças a Deus, eu sei, a minha voz está péssima mas eu não podia mais adiar as gravações como eu prometi a vocês nos stories do Instagram que quando atingíssemos mil inscritos eu gravaria minha rotina capilar inteiríssima é como se fosse um wash and go e como eu sabia que eu ia trazer o meu cabelo, eu decidi gravar a parte prática um dia antes e no dia a seguir eu trazer o meu cabelo, espero que vocês gostem se você não me segue no Instagram, se você não vê os meus stories, é só seguir eu gosto muito de conversar com vocês lá no Instagram eu comecei a gravar stories agora porque eu não sabia como mexer meu profundo é um pouco complicado, mas agora que eu peguei o jeito eu não paro de gravar stories como vocês podem ver, eu estou de transa sintética como vocês podem ver, eu estou de transa sintética é muito longa, não tão longa, mas é comprida eu gosto muito desse estilo decidi descansar um pouco o meu cabelo e é isso meus amores, espero que vocês gostem do vídeo a minha voz não está 100% boa espero que isso não atrapalhe porque é desse jeito mesmo que eu vou narrar o vídeo inteiro um beijão e até o próximo vídeo para o wash and go de hoje eu vou vos ensinar como é que eu trato do meu cabelo desde a lavagem até a textilização eu vou utilizar o kit da Nazca é maravilhoso, tem um cheiro maravilhoso primeiro coloco uma moeda de shampoo na minha mão e vou passando no colo cabelo e vou esfregando sem dor eu não lavo o meu cabelo há praticamente uma semana e o meu cabelo está super sujo como vocês podem ver e quando eu vejo que o shampoo não é suficiente eu volto a colocar uma, duas, três vezes e vou sempre massageando depois do meu cabelo estiver super limpo eu faço uma máscara caseira e na máscara de hoje eu vou utilizar a minha máscara da Nazca também de alho que é super cheirosa super maravilhosa vou utilizar também a minha glicerina porque no tratamento de hoje eu quero fazer uma hidratação e nutrição como eu gosto de falar, uma hidronutrição também eu utilizo o meu olho de macadâmia e vou girando até que a máscara fique homogênea eu gosto muito de começar pela parte de trás na hora de colocar a máscara e vou fazendo fitagem depois de eu ver que eu terminei a cabeça toda com a máscara eu gosto de fazer twist para evitar que o meu cabelo encolha mas tem outras vezes em que eu estou nem aí para o fator encolhimento e coloco apenas a minha toca térmica na maioria das vezes eu utilizo o mesmo saco plástico porque eu não sei se é a força do hábito mas eu vejo que a minha máscara penetra melhor no meu cabelo quando eu utilizo o saco plástico enquanto a máscara vai agindo eu aproveito para tomar o trabalho fico com a máscara de 20 a 30 minutos e só depois é que eu tiro com o meu condicionador já o condicionador eu uso apenas nas pontas vou enluvando as minhas pontas todas para ajudar a fechar as cutículas e vou massageando também o comprimento do meu cabelo chego até a raiz sem dor e fico nesse processo de 2 a 3 minutos para que eu veja melhor o resultado depois disso eu tiro o condicionador do meu cabelo com bastante água eu não gosto de sentir que ainda tem algum resíduo de produto no meu cabelo antes de eu enxugar a água eu gosto muito de fazer tranças para evitar o fator encolhimento porque essa é a reta final e a seguir uso a minha blusa de algodão para enxugar também a água toda enquanto eu estou a vestir o meu cabelo está secado fica um pouquinho na internet para ajudar o meu cabelo a secar rápido desculpa o quadro dos pássaros eu estou a gravar ao ar livre depois de eu terminar de me vestir e eu vejo que boa parte da água do meu cabelo já secou eu utilizo o meu olho de macadamia não estou mostrando esse momento mas foi assim que eu fiz utilizo o meu olho de macadamia e faço o twist por volta a cabeça depois de meu cabelo estiver 100% seco no twist eu desfaço e ele fica com esse aspecto lindo maravilhoso definido e com brilho espero que vocês tenham gostado desse vídeo meus amores um beijão e até o próximo vídeo